Eu queria ver o sol nascer, mas não do jeito que eu vejo Ver o orvalho das folhas caindo E o sol surgindo, do lado leste Hoje a natureza com tão pouca beleza promete Dias que muitos não se esquecem Mais um dia amanhã CH, HC, W, D, Preto, Aplique e Adriano E é assim que chega É HC que chega Dê menos crime, o negro CH que chega E é assim que chega Há muito tempo que tenta fugir dos homicídios Se tornando o assassino do próprio raciocínio O inimigo maior, o cara que só Andava adiantado a morte atrasando os arquivos da mente Infelizmente bateu de frente com o pó Se envolveu com a química, chance é mínima E o poder destrutivo será maior Na era do pó Na era do pó A barba cresce, você se esquece De quem é você Só quer viver na balada, maldita calada Maltrata o ser, não seja eu Não seja você, o que tá a fazer Quanto da oitava, a boca será assassinada Por isso ao sair de casa Reze três Ave Maria Três de graça Só para que o sato cinza não venha nos aborrecer Nesta jornada E que Deus ilumine a nossa caminhada Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Quantos manos se for a uma pade Mano se for a muita treta Uma pade filantragem Primeira passagem, livrajaram 5, 7 Ladrão, impureça, sim Chegou sua vez, piou o xadrez Piou o xadrez, piou o xadrez Chegou sua vez, piou o xadrez Piou o xadrez, piou o xadrez IPA Instituto Penal Agricular Sobre o comando policial É um coração Que se funciona tático de proteção É uma prisão De integração final na sociedade Para esses criminosos eventuais Ou habitual É uma tremenda e macabra favela É um inferno real Para muitos normais Pagababá Quantos aqui me cair a matar Pra tentar dar Se jogar se for ligeiro Pode se salvar Difícil de se viver Porque é pura decadência Seres humanos jogados Dentro de quadro Gente, prisão Sistema fechado A triste regressão Sem condição Mosca sobrevoa Nossa alimentação E os banheiros Entupidos Cheios de micrômios E as paredes podres Me dá neurose De ver o homem ser esportado Até a morte Falta de sorte Não pode choque Pagababá Pagababá Quantos aqui me cair a matar Se jogar se for ligeiro Pode se salvar Pagabá Quantos aqui me cair a matar Nada falta Se jogar se for ligeiro Pode se salvar Muitos morreram no pavilhão nove Falta de sorte, tropa de choque Apavorou o pavilhão inteiro Pânico, medo e desespero Cachorro, assassino, raca, sintete e tiro Invasão de inimigo, vivemos como se fosse mentido Amontoados no chão, somente solidão Descontentação, com a condenação, com a condenação Cruz, cruz, cada um carrega a sua cruz Por esse caminho complicado, aglomerado de elementos, sangue e bom Comédia, vacilão, que tiveram um destino traçado Pois aplicaram na lei, 157, 155, 121 Assalto, a mão armada, feito assassinatos Em 213, o maluco foi complicado Muitos foram quadrados No 148, 171, 128 Sequestrador, portador ilegal, aplicador Preso que representava perigo para a sociedade Na clandestinidade Recuperado desse mal que fez da sua vida Uma escravidão Papapapá, quantos aqui me cairão matar Natatata Se joga-se fora e deixa não pode se salvar Tchau, tchau.